Acabe hoje com o vendedor faz tudo. Me conta uma coisa, você de fato acredita que um vendedor consegue prospectar, vender, atender, cobrar e ainda executar atividades administrativas dentro da tua empresa? Eu quero te mostrar exatamente o que está roubando o resultado do teu negócio, o que está te fazendo ganhar menos dinheiro do que você poderia, está fazendo o seu vendedor vender menos do que o seu potencial e te dar um passo a passo definitivo para você nunca mais reclamar de falta de vendas. Qual é o grande problema do vendedor faz tudo? Eu quero que você imagine essa cena. Vou começar uma loja de imóveis, só que eu vou contratar uma única pessoa, que será o marceneiro. Eu quero que o marceneiro vá até a floresta, derrube a árvore, traga a árvore, limpe a árvore e depois faça uma mesa. E além disso, ele vai também atender, em parte do seu tempo, as pessoas que entram na loja de imóveis, para que ele possa vender o produto que ele acabou de construir. Olha que legal, eu consegui economizar dinheiro, mas qual é a produtividade que eu vou ter? Qual vai ser a meta de entrega de imóveis que esse marceneiro vai conseguir fazer? Eu sei que pode parecer papo de maluco um marceneiro que vai até a floresta, derruba uma árvore, e transporta ela até o seu estúdio, finalmente limpa e consegue fazer um móvel. Mas quando você pega um vendedor e dá para ele todas as atividades de vendas, o que você está fazendo é matando a sua produtividade. Garantindo que o seu vendedor seja medíocre, com que ele não entregue resultado, com que também ele não fique bom em nada. Já ouviu falar da história do pato? O pato anda, o pato nada e o pato voa. O que o pato faz bem feito? Quando você coloca muita atividade para o vendedor executar, a tendência vai ser ele ter baixa produtividade, ele ter baixo conhecimento e baixa capacidade de entrega de resultado, porque ele está distraindo, tentando fazer coisas demais. Para que seja possível entender melhor a vantagem da divisão de função, preste atenção nessa imagem. Toda vez que a gente está vendendo, existem sempre duas variáveis. Para que a gente consiga entender melhor a importância da especialização de função, deixa eu te explicar uma coisa. Toda vez que você executa uma tarefa, existem sempre dois pontos que eu analiso. Qual é o esforço necessário para concluir essa tarefa, e qual o valor gerado por essa tarefa. Existem tarefas que dão muito trabalho e geram pouco resultado. Por outro lado, existem tarefas que dão pouco trabalho e que geram muito resultado. E aí o que a gente faz? Vamos dividir entre duas funções. Pré-vendas, time responsável pela prospecção, e vendas, time responsável pela venda. Quero que você pense comigo no seguinte. Uma atividade como, por exemplo, criar uma lista de empresas que você gostaria de vender. Você concorda que dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Ir no Google, ir no site, ir no LinkedIn, ir na GoToSell, pegar uma plataforma de dados, enriquecer com os dados de contato, confirmar faturamento, confirmar funcionários. Você vai gastar, para fazer isso bem feito, entre 5 a 10 minutos para uma única empresa. Agora é o seguinte, ter todos os dados de uma empresa significa que ela vai comprar de você? Não. Você não sabe se ela já usa o teu concorrente, você não sabe se ela tem orçamento, você não sabe se ela está crescendo, se ela está diminuindo. Então, criar apenas a lista das empresas é uma atividade de muito trabalho, mas que gera pouco valor quando eu olho pela perspectiva de grana adquirida dentro do negócio. Vamos para uma segunda atividade? Enviar e-mail e tentar fazer ligação com o objetivo de agendar uma reunião. Quantas ligações você faz para agendar uma reunião? Quando a gente manda muito bem na definição da estratégia, do processo e no roteiro de ligação, você vai conseguir chegar a 15% de taxa de conversão. Estudos americanos mostram que o cold call tem menos de 3% de taxa de conversão. Quando você faz uma cadência írbida, aprendendo a prospectar da maneira correta, como a gente ensina dentro da imersão Growth Machine, você vai conseguir ter uma performance melhor. Mas, na melhor das hipóteses, para cada 100 ligações, 85 não vão comprar de você. Não vão topar avançar numa reunião. Não vão topar nem ouvir o teu pitch de venda. O que eu estou te falando? Muito esforço para pouco resultado. Agora, qualificar uma oportunidade. Confirmar se é o decisor, confirmar se tem dinheiro, confirmar se tem problema. Pouco esforço. Porque, afinal, você já conseguiu fazer ele te ouvir. Você já conseguiu se conectar. Você já conseguiu fazer ele atender. Você já criou lista. Então, essa é uma atividade que dá menos trabalho. Agora, vem comigo. Atividade de vendas. Levantar necessidade. Muito menos esforço do que criar uma lista de empresas. Demonstrar como o produto funciona. Você consegue fazer em 20, 30, 40 minutos. Enviar uma proposta. Dependendo do teu nível de sofisticação e a tecnologia que você utiliza, se você usa um CRM como o Pipe Drive, é apertar no botão enviar send. Negociar e fechar. Às vezes, tem um pouco mais de esforço. Mas essa é a melhor atividade de todos. Porque, no final, se transforma em receita. O que eu te aconselho a fazer? Ter essa divisão de função. Ter apenas um time de prospecção, também conhecido como pré-vendas, que vai atrás das oportunidades, e ter um time de vendas. Pega essas reuniões agendadas e transforma em receita. Para que isso funcione muito bem, aqui no meio, você vai ter que ter um negocinho chamado passagem de bastão. Que é o quê? em que momento que a oportunidade está qualificada que eu vou transferir ela para o executivo de vendas. Eu preciso qualificar muito bem para fazer meu executivo de vendas não gastar tempo com um lead que não tem potencial de compra. E eu preciso ter critérios muito claros de qualificação. Para só passar para frente, oportunidades extremamente qualificadas. Esse é o principal motivo pelo qual eu preciso quebrar o meu setor em dois. Utilizar essa estrutura fez com que muitos dos nossos clientes conseguissem ter um faturamento absurdamente alavancado. como, por exemplo, o Instituto Elo, que é um instituto de desenvolvimento humano que aplicou a separação entre vendas e pré-vendas e cresceu 300%. Até mesmo empresas do B2C, como a Ballroom, conseguiu em um único dia, ao fazer a especialização de função e otimizar os seus processos, fechar mais de um milhão de reais em novos clientes, em um único dia. Então entende o seguinte, se você quer ter um time mais produtivo e até mesmo uma equipe comercial que entrega mais resultado, deixe eles concentrados naquilo que eles são mais eficientes, que é fechar negócios. E crie um time que serve como um time de base e até mesmo um lugar onde mais tarde você pode promover eles a vendedores que estão na sua estrutura de prospecção, onde eles são responsáveis por pegar as oportunidades, qualificar e agendar para o time de vendas. Aqui na Growth Machine, só para você ter uma noção, fez a gente mais uma vez dobrar o nosso faturamento. Nesse momento nós temos 10 pessoas dentro da ponta de pré-vendas e 10 pessoas dentro da ponta de vendas. Essa divisão de função nos alavancou, tanto em receita quanto em produtividade. Tiago, não sei como é que eu monto isso. Cara, vou dar um treinamento. Na terça-feira, às 19h, onde eu vou te dar um passo a passo de como você monta uma estrutura comercial dividindo essas duas funções. Eu vou deixar o link gratuito para você garantir a sua vaga fixado no primeiro comentário. Vai lá, se inscreve. Detalhe, tá? É um treinamento profundo, onde eu abro tudo o que eu utilizei. Vou abrir template, vou abrir ferramenta, vou abrir framework, vou abrir estrutura de onboard, vou abrir tudo o que eu uso aqui. E não é aqueles treinamentos que o cara te conta nada com conteúdo hiper superficial com jornada de herói para no final te vender alguma coisa. Não, eu vou te mostrar de verdade conteúdo gratuito que alavanca teu resultado para que você possa vender mais e trazer mais receita para o teu negócio. Agora é o seguinte, para que isso funcione muito bem, você precisa de tecnologia. Tanto tecnologia de prospecção quanto tecnologia de vendas. Tecnologia de prospecção. Aqui na Growth, a gente tem o GS Engagement, que é um software de prospecção onde você organiza teu time de pré-vendas. Na ponta de vendas, a gente usa o Pipe Drive. Se você não tem o Pipe Drive ainda, vou deixar um link na descrição desse episódio para você usar ele por 30 dias gratuito e 20% de desconto no primeiro ano. Para que isso funcione, você precisa ter métricas e modelos de acompanhamento. Em especial o KPIs, para garantir que essa operação está funcionando. Na ponta de pré-vendas, taxa de conversão, número de oportunidades geradas, sal, meta de prospecção, número de ligações. Sem um software de Sales Engagement como o GS Engagement, dificilmente você vai conseguir. Na ponta de vendas, você precisa olhar ticket médio, taxa de conversão, ciclo de venda, produtividade, meta batida para o vendedor, pipeline e forecast conquistado. Eu posso depois dar um treinamento especificamente sobre isso. Se você quer saber mais sobre isso, comenta aqui embaixo que você quer um treinamento só sobre KPIs de vendas. Quem sabe eu não realizo em uma das terças-feiras esse treinamento especificamente para você. Agora vamos recapitular. Não adianta você querer contratar um vendedor e esperar que ele faça tudo. Você tem que dividir as pessoas em duas funções. Pessoas que prospectam e pessoas que vendem. Na verdade, na imersão Growth Machine, eu te mostro que dá para dividir em outras funções até mais avançadas. Mas para quem está começando, ter um time prospectando e um time vendendo já muda o seu nível de jogo. Segundo ponto, não adianta você esperar que o vendedor faça tudo. Terceiro, tem que ter processo estratégico. Para o processo estratégico funcionar, você precisa de um software de Sales Engagement e de um software de CRM. Esses dois caras conectados vão alavancar a tua capacidade de gerar reunião e também vão produzir dados que vai te permitir otimizar e melhorar a tua operação. O lugar onde eu te ajudo a montar isso tudo e em três dias sair com isso definido e com um plano de 90 dias é dentro da imersão Growth Machine. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio que você pode aplicar e receber um diagnóstico gratuito para a gente entender qual é o teu momento e o quanto que a imersão de fato faz sentido agora e o quanto que ela vai te ajudar. De qualquer maneira, agindo o diagnóstico, você vai conseguir entender muito melhor quais são os gaps e oportunidades que tem no seu negócio. Além disso, nós vamos trazer uma condição diferenciada para você estar junto comigo durante três dias alavancando o teu resultado. Agora é o seguinte, você é líder de vendas e empreendedor, lembra de uma coisa, resultado você não controla, mas cada um tem o resultado que tolera. Se você não fizer uma ação para mudar o que está acontecendo agora no teu negócio, na tua empresa, no teu setor de vendas, tudo que vai sobrar para você é reclamar. Lembra que o teu poder está em focar no que está no seu controle e dividir as funções está no seu controle. Não precisa de grandes investimentos, só precisa apenas de coragem e decisão. Se você ainda não curtiu, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo e compartilha esse vídeo com dois amigos empreendedores que precisam vender mais.